Vamos fugir Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Pois diga que irá Irajá, Irajá Pra onde eu só veja você Você veja-me só Marajó, Marajó Qualquer outro lugar comum Outro lugar qualquer Guaporé, Guaporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul, céu azul Pra onde haja só meu corpo mujo Com seu corpo mu Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde haja um tobogã Onde a gente escorregue Vamos fugir Vamos fugir Desse lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Pois diga que irá Irajá, Irajá Pra onde eu só veja você Você veja-me só Marajó, Marajó Qualquer outro lugar comum Outro lugar qualquer Guaporé, Guaporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul, céu azul Onde haja só meu corpo mu Vamos fugir Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Vamos fugir Pra onde haja um tobogã Onde a gente escorregue Todo dia de manhã Flores que a gente regue Uma banda de maçã Outra banda de reggae Tô cansado de esperar Que você me carregue Todo dia de manhã Flores que a gente regue Uma banda de maçã Outra banda de reggae Onde a gente se engança Fim só ilha Fim só que uma banda de manhã Fim só que o fã Aguilar Fim só que a gente não tem